Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu dedão um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, me ajuda bastante. Eu vou deixar também meu Instagram, passando aqui embaixo na telinha. Caso vocês não me seguem ainda, me sigam lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom gente, como vocês viram aí na descrição do vídeo, hoje o assunto vai ser sobre a minha depilação a laser. Eu esperei um tempinho pra poder vir aqui contar pra vocês a minha experiência. As minhas sessões, elas não acabaram. Ainda tem mais sessões pra fazer. Se eu não me engano, até o momento eu fiz cinco. Eu fechei um pacote de dez sessões. Então, nessa quinta aí, se eu não me engano, eu vou até olhar aqui no aplicativo, já fez uma grande diferença. Eu vou deixar passando aqui também algumas fotos que eu tirei antes desse processo, pra eu ir acompanhando e vendo a evolução e vendo se realmente fazia algum efeito. Bom gente, acabei de ver aqui no aplicativo, porque eu sou péssima pra lembrar as coisas, então acabei de ver aqui no aplicativo quantas sessões eu fiz. E eu fiquei até feliz, né, porque não são simples, gente. Eu vou contar um pouquinho aqui por cima pra vocês entenderem, antes de eu começar a falar pra vocês sobre o efeito que eu já estou vendo. Eu fechei um pacote, vou falar o nome do lugar que eu estou fazendo. Não estou ganhando nada com isso, porém, vou divulgar porque é o lugar que eu estou fazendo e até então eu estou gostando. Até o momento eu não tenho nada a reclamar. Eu fechei um pacote com o Espaço Laser, né, quem conhece aí, acho muito difícil alguém não conhecer, porque é uma clínica assim, bem reconhecida, né, até o momento, porque se eu não me engano, se eu não estiver errada, foi a primeira assim que começou aí com as depilações a laser. Então, gente, eu sempre tive muito problema com pelos, tanto no braço, no rosto, no buço, nas pernas, nas costas, eu tenho muito hormônio, então eu sempre tive esse muito problema com pelos, sempre tive receio, já ganhei vários apelidos na escola, que mexeram muito assim comigo, sabe? Nunca fui te falar sobre isso pra ninguém, até mesmo pros meus pais, nunca contei nada, mas na escola eu recebia muitos apelidos, por ser assim, cabeludinha, gente. E meu braço, ele antigamente era tão peludo que você fazia assim, penteava com a mão. Vou até contar uma coisinha aqui pra vocês, que eu nem sei se meu pai vai lembrar disso, mas teve uma certa vez que meu pai, ele comprou uma maquininha dessas de barbear, e aí, gente, meu pai... Ai, tem um probleminha assim, né? Meu pai, ele comprou essa maquininha de barbear. Agora, vocês acreditam, gente, que ele fez o teste no meu braço? Sério, não sei se ele lembra disso, ou a minha mãe lembra. Como eu falei, eu tinha muito pelo, e aí o que meu pai fez? Ele passou a maquininha só num pedacinho pra testar a maquininha, então ele passou no meu braço e ficou um pedaço assim, faltando pelo. E, gente, por conta desse tanto de pelo que eu tinha, né? Eu fiz o teste, né, no meu braço, e ficou uma parte assim, sem pelo, mas aí cresceu rapidinho e tal. E eu tô contando pra vocês terem noção, assim, de como eu sempre fui muito peluda. Então, eu antigamente sempre passava, assim, na espaço laser, na frente, assim, sempre tive vontade de ir lá perguntar. Só que eu tinha, assim, na mente que não era uma coisa, assim, muito barata, né? Eu tinha na mente que era uma coisa, assim, meio salgadinha em preço. Então, eu sempre deixei pra lá, nunca fui. Até um certo... E aí, o que que eu fazia? Eu depilava o braço. Eu já tentei depilar com cera quente, porém, doía muito, gente. No braço era onde eu tinha mais sensibilidade. Então, aí, o que que eu fazia? No braço, eu acabava depilando com o gilete. E vocês sabem que gilete, gente, acaba com a pele da gente, né? Então, o meu braço, ele começou a criar foliculite, né? Os pelinhos encravavam. E aí, às vezes, eu tomava sol, manchava o braço. Meu braço chegou uma época que ficou muito manchado. E ele ficava áspero. Você passava a mão, assim, sentia áspero. Às vezes, eu tinha, assim, receio de encostar nas pessoas. Às vezes, você tá sentado num ônibus, num banco, em algum lugar. Você acaba encostando o braço. Eu tinha receio de encostar em alguém. Porque eu sabia que ia acabar raspando. E dava pra sentir que tava áspero, né? Então, eu tinha muito, assim, vergonha. Quando os pelos começavam a crescer, às vezes, eu não tinha tempo pra depilar. E meus braços ficavam peludos. Eu tinha, assim, meio que um trauma, sabe? Então, isso mexia muito comigo. Tanto no braço, quanto no rosto, no buço. Meu rosto já tava engrossando bastante os pelos. Às vezes, eu não deixava, tipo, ninguém encostar a mão. Porque era uma coisa que me incomodava. Porque eu sabia que tava, sabe? Com a pele, assim, não macia. Do jeito que normalmente é. Por conta de depilar com a gilete. Então, eu só conseguia depilar com cera mesmo. Nas pernas. Que é onde eu consigo depilar até hoje. Eu fechei um pacote no espaço laser. De 10 sessões. E aí, eu fiz nas regiões que mais me incomodava, né? Que era no rosto. E aí, eu fechei 10 sessões no rosto. Que é o rosto inteiro e buço. E fechei as sessões que era no braço inteiro. E axilas. E aí, ela me deu de brinde. Que eles sempre dão, assim, um brinde. Uma cortesia. Que era mãos e dedos. Porque eu também sempre tive pelinha aqui nessa região, assim, da mão. E aqui nos dedos, né? Era pelinhos, assim, clarinhos. Que não me incomodavam tanto. Mas, ainda assim, eu tinha. E aí, certo dia, eu cheguei. Fui no espaço laser pra ver quanto que ficava. E aí, ela me deu alguns descontos. Não vou entrar aqui, gente, em valores. Vou dizer que não foi, assim, uma coisa barata. Não foi muito barato. Porém, pelo progresso que já está tendo. Eu acho que super compensou. Até o momento, eu não tenho, assim, do que reclamar. Eu cheguei aí... Como eu falei, aqui, eu pensei que era... Que eu já tinha feito cinco sessões. Porém, gente, eu fiquei até feliz. Porque eu só fiz três sessões. Ó, eu fiz três nas axilas. Três no rosto inteiro. Duas sessões nas mãos e nos dedos. E três nos braços inteiro. Então, só pela quantidade que eu vi aqui, que eu já fiz e já vi o resultado que eu estou tendo. Eu fiquei até feliz, porque eu sei que daqui a um tempo não vai nascer mais, né? Então, eu vou tirar aqui minha blusa pra mostrar pra vocês como que está. Eu deixei... Eu tenho tatuagem no braço. Em cima da tatuagem, eles não fazem, tá? Eles não passam. Porque a maquininha, a laser, ela pega os pelos pretos. E ainda bem que os meus pelos eram muito pretinhos. Porque aí, a probabilidade de dar mais certo ainda é maior, tá? Até porque tem gente que tem pelos clarinhos e que incomoda, mas eles não fazem. Porque essa maquininha, ela só pega mesmo quem tem os pelos pretos, né? Ela vai direto agindo nos pelinhos pretos. Então, na tatuagem não faz, por conta que a tatuagem tem aquela tinta preta. E se passar por cima da tatuagem, corre o risco de queimar, tá? A sua pele. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu depilo, tá? Porém, eu deixei pra mostrar aqui no vídeo. Aqui no meu braço, ó. Tá vendo? Ele tem os pelinhos aqui preto. Ó. Se for melhor, eu vou deixar passando foto pra vocês verem, tá? Mas ele tem os pelos aqui preto. Tá bem grande, gente. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ó. Tá vendo? Meu braço inteiro era cheio desses pelinhos preto e pegava o braço todo. Depois eu vou ali na penteadeira que tá mais claro. Acho que é mais fácil pra vocês verem. E aqui também eu tenho uma tatuagem. Aqui, ó. Eles não passam perto da tatuagem. Porém, porém, aqui onde tá nascendo, eu consigo pedir pra ela passar mais aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó. Depois eu vou aqui na penteadeira, que eu acho que dá pra ver melhor. E aí, gente, eu estou amando o resultado porque são só três sessões e o meu braço, ele não tem mais pelo. A não ser em cima da tatuagem, tá? Eu tinha muita foliculite nessa parte aqui do braço. Ela era bem manchada e áspera. E eu já comecei a notar que clareou bastante, gente, o meu braço. Ó. Não tem pelo. Vocês podem até ver aí um pelinho ou outro. Mas conforme ela for fazendo as sessões, esses pelinhos, eles vão diminuindo. Aqui também, ó. Ela tirou. Então, o que acontece? Eu cheguei aí algumas vezes, né? Na primeira vez eu fui e fiz. E o que acontece? Quando você vai, você tem que depilar a região que você... Você tem que tirar os pelos da região que você vai fazer. No meu caso, eu tiro três dias antes de ir. E aí, pra dar o tempinho dos pelos crescerem. E aí, quando eu chego lá, ela faz, né? O procedimento é a olho. Ela vai passando nas regiões. As primeiras sessões, pode ser que ela esqueça de passar em algum lugar. Mas conforme você vai fazendo, como são dez sessões, conforme você vai fazendo, ela acaba pegando, consequentemente, outras regiões que não foram pegas. Normalmente, o que que eu faço? Eu vejo aonde tá crescendo, por exemplo, aqui. Próxima da tatuagem. Tá crescendo. E aí, quando eu vou lá, né? Como tá depilada, ela não consegue ver. Eu vou e falo, ó. Aqui ainda tá crescendo. Aí ela vai e passa ali naquela região. Então, a máquina que ela usa... Eu não sei falar pra vocês, né? Especificamente a máquina. Mas é aquela máquina grandona. Põe o óculosinho. E aí, ela vai passando em todo o braço. Em todo o braço. E a máquina, ela vai espirrando um jato de água gelado, sabe? Um ar geladinho pra não ter aquele, né? Aquela aflição, né? Na hora ali que tá fazendo. Depois das sessões, elas indicam a passar protetor solar, pelo menos durante aí os 10, 15 dias. Eu comprei um protetor solar pro rosto e pro braço. Então, eu não saio sem protetor solar. Mesmo que passe, assim, eu fiz depilação hoje, passa aí uns 10, 15 dias. Eu não fico sem o protetor solar. Sempre estou passando. Não tive problemas com queimaduras, nem nada demais. Arde, dá uma ardênciazinha lá na hora. Às vezes, elas dão umas pomadinhas pra passar. Se você tiver com incômodo, elas te dão uma pomadinha, você passa. E aí, na hora ali, ameniza. Na primeira sessão que eu fiz, gente, eu fui, né? Com o braço depilado. Eles fizeram lá a sessão. E aí, terminou. Aparentemente, a impressão que a gente tem é que não aconteceu nada, né? Parece que tá do mesmo jeito seu braço. Você depilou, foi, fez, não aconteceu nada. Porém, gente, depois de 10, 15 dias, aqueles pelos, eles começam a cair, que você não percebe. Eles começam a cair e depois fica sem nada seu braço. Aos poucos, vai crescendo, normalmente, porque é normal, tá? Ele vai crescer de novo, só que ele cresce mais fraquinho. Às vezes você pode, aí, quem é cabeludinha, assim, igual eu, às vezes, pode ter impressão de que tá nascendo de novo e que não fez nenhum efeito, né? Porque aconteceu isso comigo. Eu fui na primeira sessão, fiz, caiu, depois nasceu. E aí, eu fiquei esperando, né? E aí, depois caiu de novo. E aí, cresceu novamente. Aí, eu fui na segunda sessão, falei pra ela, falei assim, ó, continua crescendo e tal, e parece que não tá dando efeito. Aí, o que ela fez? Ela aumentou a frequência. E aí, ela aumentou a frequência. E eu fiz, novamente. E nessa última sessão, gente, que eu fui, são 30 dias, tá? Pra você voltar à região do braço. Cada região do corpo tem uma quantidade de tempo que você pode voltar. O braço, se eu não me engano, são 40 dias. O rosto, eu acho que é 30 dias. Tem que olhar no aplicativo. O bom que eles têm um aplicativo também, do Espaço Laser, que é aí que você consegue ir acompanhando quantas sessões você fez, quantas falta fazer. E no meu caso, eu fiz a sessão do braço, tem mais de 30 dias. E depois que ela fez, eu depilei pra mim ir lá, né? Fazer a sessão. E depois que ela fez, gente, não cresceu mais. Tá sem pelo nenhum nessa região. Eu vou deixar passando aí as fotinhas pra vocês irem acompanhando aí, pra ver como que era meu braço antes. E como que tá agora, porque tá muito diferente. A minha pele, ela tá bem mais lisinha, sabe? Ela não tá áspera como antes. O meu rosto também, gente. Aqui tem mais de 30 dias que eu passei com ela. Ela fez a sessão e não cresceu. Eu tinha muito pelo aqui, ó, nessa região do rosto. Tinha muito, muito pelo no buço também. E aí, ó, não cresce mais. Agora, as próximas vezes, quando eu terminar essas, eu quero fazer no pescoço, tá? E nas pernas, né? Mas aí vai ser mais pra frente, porque como eu falei, não é uma coisa assim muito barata, né, gente? Não é uma coisa assim que é muito barata, então tem que ir fazendo aos poucos. Mas desde então, eu já adianto que eu estou gostando muito. na axila também. Eu vou deixar passando, que eu tô de blusa e tá frio aqui, mas eu vou deixar passando aqui do ladinho. Fotinhas pra vocês verem, gente, como que tava. Minha axila era muito manchada por conta da gilete. E faz mais de 30 dias que eu não depilo também. E não tem pelo, gente. Porque caiu. E conforme você vai fazendo, né, o laser, ele vai... A frequência dele, aquela luz que eles jogam, vai enfraquecendo todo o bulbo capilar, que é o que faz cair os pelos e não nascer mais. E aí eu sempre tenho aquela dúvida, ah, mas será que depois que terminar as minhas sessões, nunca mais vai nascer? Bom, gente, como eu tenho muito hormônio, creio eu que pode sim nascer, porém tem as manutenções. Não precisa você fechar um pacote com eles, mas tem as manutenções que você pode ir fazendo, por exemplo, uma vez por ano, duas vezes por ano. Creio que não saia tão caro quanto você fechar um pacote, né? Mas eu já adianto que eu gostei muito. Então as próximas que eu quero fazer é nas pernas. E tô muito, assim, feliz, né, pelo resultado que eu já estou vendo. Meu rosto tá bem lisinho. Eles passam em todo o rosto, passam no buço, até no nariz, gente. Eles passam pra não crescer assim. Claro que não tira tudo, né, gente? Mas pelo menos, assim, no comecinho do nariz, pra não ficar aquele espelhinho, eles passam também na testa, no rosto inteiro. A região que você quiser, que você fechou ali o pacote, eles fazem. Então eu gostei muito, eu tô gostando muito do resultado. Nossa, eu tô muito feliz, só de saber que eu não preciso ficar depilando o braço, depilando a axila, gente. Você se sente, assim, liberta. É uma sensação, assim, muito gostosa mesmo. E aí eu quis vir aqui divulgar, né, pra vocês essa depilação que eu estou fazendo. Se vocês sofrem, assim, como eu, você tem muito pelo, você se sente, assim, constrangida, né, às vezes você quer ir pra praia, às vezes você quer ir pra uma piscina, e você tem que fazer aquela depilação, né, porque a gente se sente mal. Super indico, gente, compensa, tá? Pelo menos no meu caso, tá dando super certo. Você vai acompanhando onde tá crescendo ainda, você, toda vez que for lá, ó, tá crescendo aqui, olha, não tá adiantando, eles vão vendo aí a cor da sua pele, vão aumentando a frequência pra tentar melhorar pra não crescer mais pelo. Eu amando, super indico pra você que tem vontade de fazer, tá bom? É muito gostoso, gente, essa sensação de você se sentir livre, sabe? Não precisar ficar fazendo tantas depilações, é muito bom. Então, é isso, meus amores, só vim compartilhar um pouquinho com vocês, né, essa depilação que eu estou fazendo. Quis deixar aí passar um tempinho, né, acho que tem uns 4 meses ou 5 que eu estou fazendo, porque demora, né, as sessões demoram, o intervalo de espera é grande, né, pra vocês esperar, né, a pele descansar e tudo mais, então já tem uns 4, 5 meses. Queria ter gravado antes, porém, eu deixei pra gravar agora pra eu conseguir já ter um resultado pra passar pra vocês o resultado, né, porque a gente já tem que vir mostrar uma coisa que realmente tá funcionando, tá dando certo, né. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, então se você tem essa dúvida aí de fazer ou não fazer uma depilação a laser, se compensa ou não compensa, eu super indico, tá, você não vai se arrepender. Dá super certo, no meu caso tá dando muito certo e eu tô muito feliz e eu quis compartilhar com você. então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa seu like, sua curtidinha, leva no Instagram, vou deixar passando aqui meu Instagram embaixo pra você que não me segue me seguir lá, que eu sempre estou por lá, tá bom, meus amores? Gente, um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!